Olá pessoal, mais um vídeo para o canal, veja aqui, eu estou aqui próximo ao fórum, mas precisamente na praça do fórum de Vitória de Santo Antão, e nesse vídeo eu quero aqui fazer a minha homenagem e o meu agradecimento especial, homenagear o canal vozinha de dois por ter atingido a marca de mil inscritos, hoje o canal vozinha de dois atingiu a marca de mil inscritos, e eu quero agradecer aqui a todos os inscritos do canal vozinha de dois, meu canal é veja aqui, você bem sabe, você está assistindo esse vídeo agora, é o veja aqui, mas eu sou o marido da vozinha de dois, de Silene Lima, do canal vozinha de dois, então gente, meu agradecimento especial aos mil inscritos que se inscreveram no canal dela e fizeram atingir essa marca, e eu quero mandar um alô especial, aquele abraço, aquele agradecimento, a inscrita Francilene, a nossa amiga Francilene, lá de Natal, Rio Grande do Norte, ela é a inscrita número mil, então minha amiga Francilene, muito obrigado por você se inscrever e ser a inscrita número mil, porque essa marca, ninguém esquece, é a marca diferenciada, os primeiros mil inscritos, não que a gente esteja diferenciando ninguém, nosso agradecimento é aos mil inscritos e se inscreveram, mas a Francilene, ela atingiu o número mil, então Francilene, muito obrigado, aquele abraço, nossos agradecimentos, meu, do canal veja aqui, do João Raimundo, que sou eu, e da Silene Lima, do canal vozinha de dois, Francilene é exposto do nosso amigo Robson, e o canal do Robson é Robson na Rota do Sol, um canal muito bacana gente, que mostra a beleza de Natal e de toda a região metropolitana, da área costeira, área de praia, do Rio Grande do Norte, então visita lá o canal Robson na Rota do Sol, você não vai se arrepender, né? Então gente, esse pequeno vídeo foi justamente para agradecer aos mil inscritos e aquele agradecimento especial a Francilene, Francilene, você, o Robson, sua família, muito obrigado a vocês, que eu sei que vocês todos são inscritos no canal, nossos agradecimentos, depois a vozinha de dois, a Silene Lima, vai fazer o agradecimento dela por lá, mas eu quero aqui expressar a minha alegria de ter vocês em nosso canal e de ter atingido essa marca de mil inscritos no canal vozinha de dois, então muito obrigado gente, eu estou aqui no centro de Vitoria de Santo Antão, cheguei aqui no centro, estou aqui, acabei de, de, com a minha filha, a mãe do Heitorzinho, né, o Heitor, que a gente de vez em quando está andando com ele aqui no carro, fazendo vídeo com ele aqui, e o canal vozinha de dois, é justamente por isso, por conta do Heitor e do Lucas, que são nossos netos, né? Então a Silene Lima e a avó, a vozinha, e Heitor e Lucas, são os netinhos, então vozinha de dois. Gente, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal vozinha de dois, mas agora eu quero também pedir que você se inscreva também no canal, veja aqui, né, afinal de contas, eu estou aqui buscando conteúdos para vocês aqui, mostrando, às vezes através de crítica, às vezes através de, para mostrar a cidade e outras regiões, então se inscreva aí no canal, veja aqui, mas vamos tentar crescer mais ainda o canal vozinha de dois, e não esquece também de fazer aquela visita ao canal Robson da Rota do Sol. Robson, meu irmão, muito obrigado aí a você, a sua família, a dona neném aí, a sua esposa, obrigado mesmo pela força que vocês têm nos dado, vamos, é, para frente, né, vamos conseguir mais inscritos aí, fazer o nosso canal aí, os nossos canais estarem cada vez mais crescendo e fazendo novos conteúdos para que o povo possa estar se divertindo através do YouTube em nossos canais. Eu encerro por aqui, passei aqui embaixo do viaduto da Belinha, e peço que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus continue abençoando cada um de vocês e até o próximo vídeo, tchau! Obrigado! Obrigado!